Ana, neném, que a cuca vem pegar Vocês querem conhecer o meu bebê? O meu filho, salvo vocês! Chegou minha placa de 100 mil, gente! Eu tô muito feliz que a nossa família tá crescendo Essa é a placa de 100 mil inscritos Mas a gente já tá com 370 mil inscritos Confirma a produção, 370 mil inscritos É isso mesmo Aquele, né, e taca no chão assim Ai, quebrei, desculpa Meu momento Aruã Félix Ela vai ficar aonde? No cenário? É o sinal de que estamos no caminho certo E vamos continuar Então já pede pros amigos se inscreverem Se inscreve no canal se você ainda não é inscrito, ok? E aí, gente linda do canal? Uau! O que faremos hoje, Janzinho? Infância, né? Todo mundo tem foto cagada Todo mundo tem um passado trevoso Hoje nós teremos o momento túnel do tempo Eu e você, você e eu vamos entrar aí Num túnel que vai levar a gente até o Jean do passado O pequeno Jean O pequeno menino cabeçudo Um pouco afeminado, talvez Com uma voz esquisita Um pouco magrelo Vamos começar então com essa foto maravilhosa Vocês conseguem observar Eu estou com quanto? 45 quilos Eu mantive os 45 quilos eternamente Eu só cresci pra cima Porque pulado não aconteceu Inclusive, acredito que eu tenha sido o único diploma que eu ganhei na vida Porque eu nunca mais vi os outros, né? Jesus Cristo! Mãe, isso é um cavalo, um potro ou o Beuzebub? O que que é isso? Estou montada no capiroto Você ganhou um pônei Tinha terror do pônei Também? Olha o olhar desse pônei Ele não parece muito simpático, esse pônei, né? Esse cavalo Ai, mas eu não amava ele muito não Pela minha cara aqui que eu estou um pouco desesperada, gritando Você vê que meu pai, esse senhor que eu não sei quem é Eram pessoas um pouco sáticas Que colocaram a criança ali Que a criança tá gritando, querendo sair E eles tão lá Suba no potro encapetado Suba nele Meu Deus do céu Eu tô muito traumatizada com essa foto Minha cara parece estar derretendo, gente Parece que eu sou um boneco de cera Que minha cara tá assim, ó Eu estou segurando uma banana Em um ambiente Que talvez não fosse muito propício pra minha faixa etária, tá? Tem duas mulheres peladas no quadro do fundo Que lugar é esse, gente? Pelo visto, meus pais me levavam pra me divertir Em um prostíbulo Quando eu tinha 4 anos Caso de uma cafetina Claramente é um lugar não apropriado para menores É a casa do parente Esse parente aqui, pelo visto, era bem punheteiro Como a gente pode perceber Ai, olha que simpatia Com uns dentes faltando Com poucos dentes na boca, como a gente pode observar Segurando um pedaço de bolo Que era da minha torre de aniversário Você vê que lembra muito o cocô do cavalo Que eu mostrei na foto anterior, né? Que parece a bosta do cavalo endemoniado da outra foto Você vê que a cara da minha madrinha também não tá boa Ela tá tipo Eu vou ter que comer esse lixo, meu anjo? Mas estou entregando aí o presente Que é esse bolo de cocô Melhor maneira de você alimentar a sua madrinha Dando cocô de cavalo pra ela Ai, gente, que gracinha Olha, isso aí é minha mãe, gente Não é bica amargo não Parece a bica amargo, mas é minha mãe Nossa, minha filha Matizador, tu não conhecia não? O matizador eu não conhecia Que esse amarelo ovo E um destaque pro meu irmão Muito feliz Por favor, queridos Quero sair sem nessa foto Só que não E eu Esse negócio que eu tô fazendo na cara Eu tinha um tique nervoso Quando eu gostava muito de uma coisa Ou quando eu tava muito feliz Ou muito animado Eu botava as mãos aqui Entre o nariz E ficava assim, ó Só de fazer de me dar um nervoso Eu tava tentando de fazer de novo Eu sentia que eu tava abraçando meu nariz Ao mesmo tempo que eu tava feliz Por aquilo que tá acontecendo Então era assim, ó Era um negócio meio assim Porque depois ele foi se adaptando Eu desci a mão daqui E eu desci e ficava assim Quando eu ficava nervoso Eu fazia assim, ó Mas foi superado O tempo fez isso desaparecer Essa foto é maravilhosa Porque ela é uma representação Da infância de muitos de vocês Que após que você já fez isso em algum momento Deitar no chão E ficar fazendo escândalo Pra fazer conseguir alguma coisa Toda vez que eu deitava no chão Eu ficava me debatendo Como eu tava começando nessa foto Que eu tava fingindo um desmaio Eu fingi um desmaio E depois eu começava a gritar E berrar Até a pessoa ir ali me buscar Só que a minha mãe Ela tinha uma técnica infalível Ela pegava uma câmera E falava Você vai ficar aí no chão? Eu vou tirar foto sua Pra quando você for mais velha Você ver quanta vergonha Você tava fazendo, seu mongol E tirar uma foto de mim à distância E eu ficava lá berrando Não é que ela tava certa, gente Que olha essa foto e eu penso Se fosse meu filho Eu deixava, eu largava lá Pode adotar Deixa pra você virar mendigo Larga no chão aí Larga na vida Hoje em dia Quando eu vejo uma criança Gritando no shopping Roçando no chão Meu Deus do céu Que vontade de dar uma bicuda Na cabeça dessa criança Abrir o cérebro dela Não dava Sacudir a criança Falar, sai desse corpo Essa foto aqui Prova uma coisa Que todos vocês gostariam de saber Eu sempre gostei De colocar uma boca no microfone Essa frase ficou horrível Ficou péssima Que mente poluída é essa, meu amor? Desde novinha Eu sempre gostei de cantar Sempre cantei mal Sempre cantei mal Mas gostava de cantar, tá? Pegava o microfone Ficava lá me esboilando Ela se Ela não Quase que veio aqui O pulmão quase que saiu Pela garganta agora, né? Eu gostei dessa foto Que eu estou segurando Cantando o microfone Com três garçons Que talvez sejam gogobóis Daquele prostíbulo Que eu estava Você vê que era criança Largada na vida, né? Eu estava lá no chão Tacado Gritando, ela tirando foto minha Eu estava com os gogobóis aqui Eu estava num negócio Com uma casa Que tinha uns quadros De mulher pelada Minha infância vista desse ângulo Não foi muito interessante Essa foto é a prova De que eu vivia desesperada Com meus irmãos Olha isso, gente O sanduíche Sanduíche de Jean Minha irmã de um lado Minha irmã do outro E eu com uma cara Desesperada no meio Minha irmã e minha irmã Eles engalfiavam na porrada A gente saia sangue um do outro Eles se batiam muito E eu estava sempre ali na meiosa De vez em quando eu perdi um dente De vez em quando eu saia Com o olho roxo Porque eles se espancavam E eu estava sempre ali no meio O que que está acontecendo aqui? Tomava um soco no olho Olha minha irmã como eu estava feliz Gente, a minha irmã Não tinha nenhum dente da frente É real mesmo Ela não tinha Porque minha irmã uma vez pegou Enfiou a cara dela Nunguidão Os dentes dela Tudo voaram pra fora Eu estou completamente em pânico E minha mãe, claro Estava fotografando Por que ajudar meu filho em pânico? Vou fotografar Enquanto ele está desesperado Dará uma bela imagem Destaque que vocês vão conhecer Hoje minha tia Ela tinha dente? Aqui está parecendo Que tem alguns faltando Esse meu primo Esse meu primo, gente Juninho Amor Beijo Juninho Juninho era ceguíssimo, gente Juninho usava um óculos Fundo de garrafa Que tu botava aquele óculos Tu não enxergava nada Mas ele enxergava tudo A visão dele era um pouco embaçada Como a gente pode observar, né? Tinha o quê? 72 graus? Talvez, astigmatismo? Saiu do útero já colocando um óculos Essa foto é a constatação Criança viada Tu vê pra que já veio no mundo, né? Que eu estou segurando a boneca Que eu acho que é a Jasmine Não tenho certeza Olha como eu me divertia com as princesas, gente Eu sempre gostei das princesas Olha como eu gostava da Disney, Mickey Não Eu sempre amei a Disney Engraçado que eu não gostava muito da Jasmine Porque eu estava segurando ela Acho que a única princesa que eu devia ter era essa E você vê que mãe sofre, gente Olha como a mãe está suada Você de tanto correr atrás de criança Eu era a criança atacada Já não toca nisso, garoto Tacava os nela em mim Deslocava uma maxilária Eu quebrava uma pé Era assim A gente vivia assim Até que fui à delegacia E eu denunciei Mentira, gente, não Tu vê a cara de sofrida da minha mãe Tu vê que mãe é um bicho que se doa por você, né? Ela se desfazendo de tanto me dar leite E estava lá Com as tetas para me alimentar Só emagrecendo Que minha pai Você até que passava fome Tu comia feijão Arroz Bife a parmegiana Com a blusa de homem ainda Não tinha roupa vazio também, não? Pegava a roupa do meu pai Não tinha nem camisola Olha Como é que a minha família era perigosa Olha aí, gente Meu primo apontando uma espingarda pra mim Arma na mão de crianças Mentira, gente Que essa espingarda era de madeira Era decorativa Ela nem encaixava a barra Só decorativa mesmo Era enfeite Era enfeite Ele pegou da parede E me ameaçou de morte Ele tinha 75 graus de astigmatismo Mas mirava muito bem Porque tu está apontando com a arma Na cabeça da minha irmã E em seguida ela é minha Muito legal, Júnior Não lembrava disso Mas agora talvez tenha pego um ranço de você E você vê que a minha irmã É uma pessoa corajosa Olha só Ela está cantando praticamente no cabo da arma Ela não está com a boca aberta Ela não está nem aí Agora eu já estou um pouco desesperado Como a gente pode observar Eu estou um pouco tipo Corre galera Sabe aquele meme daquela garotinha correndo? Estou assim Eu e ela correndo Correndo loucamente ao horizonte Por medo que medo da bala na raba Ai, gente, Natal Você observa que eu gostava muito do Natal, né? Todo mundo posando Tipo modelo Desfile de modelo E eu lá Tacado igual um indigente Porque eu sempre gostei de ficar tacado nos cantos dos lugares, né? Estragar a foto Essa foto está uó Eu não precisei estragar ela Ela já está estragada por si só Assim que deram o clique Estragaram a foto Olha minha irmã Segurando o cabelinho Achando que é a Ana Hickman Coitada Esse graveto, gente Esse braço Essa menina comia também? Eu estou achando que a gente passava uma certa dificuldade de alimentação aqui nessa casa Olha esse cenário de papel crepão Que lindo Assim, esse ambiente que eles fizeram na Natal Não parece que está tendo uma chuva de meteoro Aquilo ali era para ser estrela Não parece a chuva de meteoro caindo na terra Mais uma foto que prova o meu tique Se você não acreditava Aqui, ó Estou fazendo o tique E Jesus Maria José De Leia Parece que está com tudo amarrado na cabeça O que é isso? Só de capacete Vamos pegar essa moto E vamos para o horizonte Tia de Leia O tempo te fez muito bem Parabéns O que é isso aqui atrás? Gente Olha esse espírito aqui, ó Um olho de espírito Está amarrado três vezes Tem uma aparição espiritual na minha foto Gente do céu Essa foto era da época de apresentação de colégio Que eles faziam Ou todo mundo fazia uma apresentação só Ou eles dividiam meninos e meninas Teve uma apresentação Da Destiny Child Aquele grupo que era da Beyoncé, né? Antes da Beyoncé, você só Beyoncé, né? Porque ela andava em grupo Eu lembro que as meninas fizeram uma coreografia maravilhosa da Destiny Child E eu sempre quis dançar da Destiny Child Só que eu não podia Porque eu não podia dançar com as meninas Hoje em dia eu faço o que eu quero Eita! Acho que agora a gente observa porque eles não deixaram dançar, né? E agora a gente vai reagir a um vídeo que eu achei de sete anos atrás De um trabalho que eu fiz de colégio Foi o maior mico que eu já paguei no colégio Sério, foi o maior Vou colocar meu fonezinho aqui Então vamos assistir comigo, gente Segura na minha mão Porque eu estou nervosa Porque esse vídeo é tosquíssimo Gente, eu era a Marília Gabriela Estamos aqui hoje no nosso programa Para falar sobre o problema Que anda afligindo bastante Jesus do céu Jesus Eu tô bem tenso Você vê que aqui a naturalidade Tá passando à distância desse vídeo A gente tá aqui com duas personalidades famosas A Claudinha Leite E a Débora Falavela Olha, super íntimo A gente tá aqui com a Claudinha Leite E com a Débora Falavela Eu, Claudinha Leite, ó Claudinha Milk Melhores amigos Ela que vão responder um pouquinho pra vocês Sobre essas questões Vamos começar então com a Claudinha Socorro O orçamento Pra trazer a Claudinha Leite A Débora Falavela Estava um pouco baixo Então o que a gente fez? Vamos fazer uma máscara? Não, vamos pegar uma revista E colocar na cara Com a foto delas O melhor é a mãozinha Segurando as revistas Que gracinha Agora a gente vai chamar aqui Um especialista no assunto Que é o Ernest Nogueira Da Silva Que vai responder A gente ficou 20 anos Com a Ernest Nogueira Cara amigo meu Pra ele poder decorar E conseguir gravar essa cena 20 vezes, tá? Então aprecia essa cena maravilhosa aí, tá? Que merece um ótimo Que é o brasileiro Bom, a chubácida É causada pela queima De combustíveis fósseis Que causa a destruição De monumentos históricos Da fauna e da flora Tchau, Débora Tchau, Cláudia A Claudinha e a Débora Foram de táxi E deram um pequeno tchau E agora a obra-prima Que é a música Gente, por favor Aprecia essa música Ah, 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 água Enxofre as outras, água Ah, 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 água Vamos ajudar o mundo Isso causa a morte Dos peixes, peixes, peixes Isso causa a morte A animação vocal tá ótima, né? Que dá pra ver que a gente tava gravando isso aí Com uma alegria no coração Uma alegria de viver Parece que a gente tá morrendo Em vez de cantando E é com essa música maravilhosa Que eu vou deixando o vídeo por aqui Não esquece de deixar o seu like Se você gostou desse vídeo Comenta aí o que você achou mais vergonha ali Provavelmente foi o meu trabalho, tá? De colégio Que tá realmente bem vergonha ali Mas tiramos 10, tá? O que importa é que tiramos 10 Não esquece Se inscrever no canal Se você ainda não for inscrito Por isso eu quero agradecer a você Que é inscrito aqui no canal Então vai lá no meu Instagram Arroba Hoje é a Luca Se você me seguir no Instagram E comentar na minha última foto Eu vou lá no seu índio Eu vou dar uma stalkeada Eu curti umas fotos Comentar Porque essa é a minha maneira De conseguir agradecer O carinho que vocês estão dando pra mim E tudo que vocês estão fazendo por mim De verdade Muito obrigado Nossa Cantou ele agora Virou cantor Um beijo E até o próximo vídeo Uh! Ah, 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 água Encheu pra loto água Ah, 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 água Vamos adiantar o mundo